ó primeiro eu meto sabe o beabá inscreva-se no canal e clica em cima vamos olhar aqui esse pé de emburro palma olha o justinho aqui eu dei esse palminho aqui mais um boi trapo de grande aqui é na casa aqui é na do terreno de meu filho meu primo João e vocês quiserem quiserem ver o vídeo dele vou deixar ai mesmo o carro aqui em cima já fizemos o vídeo daquela granjinha não foi? foi da granja tem o outro também eu vou botar os dois que foi a visita o primo João não foi? aí depois é o da granjinha mostrando a granja também no sítio limoeiro no sítio da fazenda dele aqui ó olha como é bonito esse pé de emburro gostoso também gostoso também ó pessoal mas é bom esse caipira é bom porque olha ele não mata nessas coisas não carece nem você plantar a natureza de Deus lutar a natureza de Deus lutar vamo 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 olhar ali o ar o arco dele a gente pegou muito água vamo lá vamo olha vamo ai vamo aqui o pai dele e o pai dele uapõe ta vendo? a nuvem vai testado trabalhador de coragem trabalho muito por aqui fazendo cerca de estocano limpando e fez muita palma aqui nessa rocinha aqui parece que a gente tinha plantado né não soltou e o maior pai nós pilotou e me olimpou é bonitinho manda a caru florando manda a caruzinha está limando ali tem que ter cuidado foi mesmo aqui é a mapinha da capingueira olha a capingueira ela é medicina a flor da capingueira é linda a flor da capingueira uma capingueira bonita a flor dela serve para ureta para dor de urina para a gente urinar bem muito limpa o sangue também e ela serve também para diabetes para diabetes e para congestão ela serve pois é serve muito e a madeira dela é madeira forte serve para lenha para você fazer fogueira é que ela dura porque é muito duro a lenha da capingueira e você cozinha cozinhando como é cozinhando com ela depois você cozinha com lenha ela serve de lenha ela dura mais dois pauzinhos assim já cozinhando o feijão três pauzinhos já cozinhando o corredor aí é assim porque é muito boa e ela também serve para cólica de criança também o chá da florzinha dela e o chá da da rapa dela serve para diabetes e afinal sangue a capingueira é santa e chega vamo pegar o peixe tem que pegar pano tchau tem que ser no tempo mais não tem que ser no preto ser caixinha só quando ele criave quando ele criave ela não sai ela não sai e não dá o limão Boa em ver. Ainda está correndo. Se não fosse limpar, hein? Deu muito água porque dá a limpar do que ele fez. Sim. É, o caminho. O que é a água de maçã passa o caminho. A água de maçã passa o caminho. A água de maçã passa o caminho. O caminho feito. O caminho feito. O caminho feito. Não é pra praia. O caminho feito. O caminho feito, o caminho feito. O caminho feito, o caminho feito. É o caminho feito. Muito bom, por isso. Isso. Isso é tudo. É. Essa é a água Morpoli. го , em que você se aflita. Olha o tarifão boa, olha! Minha filha, minha lavada, olha! Olha, gente! Olha que eu não quero saber. Dá para que serve? Para ter suas medicinais. Olha! Pede-me saber se tiver aqueles bichinhos de galinha. Se tiver reticado aqueles bichotinhos de galinha. Faz uma vassoura disso aqui. Pode barrer a casa que ela se apreve tudo aqui. A folha dela tem uns lindinhos. Uma cheirinha, olha! Ela se apreve tudo aqui, Paulo. Pode botar no lindo da galinha também, que elas morrem tudo aqui. Que elas morrem tudo aqui. Cheio, não! Se almeiou. A chuva para cá foi mais fraca mesmo. Pode chanta aí. Do dia de ano para cá, choveu quase que molou a bosta. Mas também, esse aço também é fundo, viu, Paulinho? Tem toda a tenda. É. Está bem fundido. Está fundendo. Está aqui vendo uma peçada, que não está fundo. É? É. Olha aí, está retorindo. Estou com uma peçada, uma peçada. entrou. Alguém. Entende aqui. Está com uma moça em cima. E aí tem muita lama, né? Espera essa pedra lá. Está lá. Está lá. Estou com um trabalho, né. Estou preocupado, né? Estou até o rio, e aí está o rio com a ilha. Dentro do Paulinho, olha! A ilha dos peixes, dos carros querem tomar um banho de sol. Vem subir aí, então, o outro não. Quer saber? Algo pra você. E ali tem água, né? Ele consegue tirar água por ali, né? Né, Tio Pai? Ou é por aqui? Por aqui. Por aqui? Por aqui? Por aqui? Ui! Olha! Meliço, olha! Olha, o ouro! Olha! Poca água aí. Cadeu não sabe a ver naquina, mas ela vem no outro. No outro? Onde é o outro? Ela não sim. Entendi. Olha o monte de areia que grosso, agora é só que é grosso, é para fazer coquetes, lavadas também, olha, só o ouro, é isso, para fazer, puxar um piso, piso grosso, olha, e vira, a beleza da natureza, olha, então eu faço assim, olha. Quando alguém me chamar de caipira, me orgulha e não tira o direito que eu tenho, de vestir esse meu jeito simples e nem de falar com sotaque que eu tenho, eu sou filho de um homem da roça, que com as mãos grossas pelo seu empenho, fez de mim um caboclo educado, orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho. Eu sou filho do interior, onde mora o amor e a simplicidade, Nossa terra exporta tesouro, alimento é o ouro que vai pra cidade Meu estilo é motivo de risos, mas lá onde eu vivo é a universidade Onde um homem aprende na lida o valor que a vida tem de verdade De onde eu venho sem luxo e enfeita, a caixinha do leite é a teta da vaca O meu peixe não vem congelado, eu pesco no lago ao pé da cascata Lá em casa temos muita água e nada se paga, ela vem pela calha Majestosa ela desce da serra e por cima da terra abundante se espalha Com meu pai aprendi que plantar é fazer germinar uma vida no chão Com meu velho aprendi o valor de plantar o amor pra colher união Aprendi que não chega na frente comendo a semente pra se alimentar O caráter o homem não compra se colhe o que planta E o caipira sabe plantar